Pessoal, olha a confiança que o Saguista tem em mim. Deixar o filhote sozinho. Vim comer sozinho aqui na minha mão. Ele desceu da árvore e veio pedir a banana para mim. Então pessoal, se eu sou uma pessoa maliciosa, eu já pegaria ele e já levaria embora. E sei lá, poderia vender ou pegar para criar, mas eu jamais faria isso pessoal.